Rapaziada, bora começar então mais um vídeo cabuloso aqui, dessa vez é mais um cortezinho de dica Rapaziada, é o seguinte, cara, mano, vou ensinar mais uma noção muito básica Pra galera que fica jogando sempre plantada no nip e não consegue ajudar o bombear e o ar sempre cai, fechou? Então antes de começar, deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal a crescer com dois pés na porta e bater 10 mil inscritos, fechou família? Precisa de novas skins? Regista-te em CSGOFEST e faz os teus teammates envijosos Dá boost na tua inventoria em alguns cliques Coloca o promo code e obtém um bônus Link na descrição do vídeo E rapaziada, não se esquece de usar o meu cupom lá no CSGOFEST, cara Você vai ganhar um dólar de bônus só de criar sua conta, fechou, cara? É só clicar no link na descrição ou então usar o meu cupom lá, o cupom TARU, fechou? Rapaziada, é o seguinte, cara, que, mano, uma coisa que acontece muito no CSGO que eu percebo que... O pessoal, por exemplo... Ah, a pessoa fala, eu jogo NIP, joga de ALP, joga de alguma coisa Aí os TR vai fazer uma exec no bombear, tá ligado? Os caras vão lá, eles vão exec no bombear, aí os menor pegam, faz o que, mano? Eles smocam a área 2 E smoca você no NIP também Primeiro smoca o NIP pra poder entrar NIP Depois smocou a área 2, tá ligado? E daí, os caras do NIP, eles ficam assim, olha Smocou o NIP, tá ligado? Aí eles recuam no máximo pra cá, tá ligado? Pra cá E se os caras estiverem fazendo exec, eles costumam ficar na biblioteca e tudo Cara, não fica limitado a ficar só no NIP não, tá ligado? Se os moleques smocam o NIP, tenta vir para a área 2 Que é o correto, beleza? Vem para a área 2 Mas uma coisa muito boa que é o seguinte, cara Os caras smocou o NIP E daí você viu que tá caindo uma smoke para a área 2 Para de ficar no NIP travado Você tem que fazer o seguinte, cara Você tem que comer pro BOMB Comer pro BOMB e somar junto com o seu time Por quê, rapaziada? Se você ficar limitado a só ficar no NIP, por exemplo Nessa situação, essa é uma das situações Só ficar no NIP Se os caras execaram no BOMB, você perde o BOMB e pronto O retake na A é muito difícil, entendeu? O retake na B é mais fácil que na A ainda Então o retake na A é muito difícil Se torna muito difícil Então você tem que aprender Mano, na hora que você vê que os caras estão execando Os caras fizeram smoke Você come pro BOMB e abandona o NIP Ah, mas se passar NIP Cara, vai passar um cara no máximo Deixa Mas você tá somando com o BOMB O importante é você pegar a maioria Matar os caras E depois se vier um atrasado Aí mira NIP Pega o cara atrasado, entendeu? Mas não precisa ter medo, cara Come pro BOMB e soma com o seu time Agora, outra coisa que é o seguinte Quando o seu time for dominar banana Isso é regra Não é noção minha, né? Gosto meu É regra que eu já joguei profissionalmente Eu já fui xingado disso na época E eu aprendi muito Que era o seguinte Quando o seu time for dominar banana em 3 Em 3 Eu vou até fazer um vídeo ensinando A fazer o domínio banana em 3 É... Você não pode jogar um cara aqui do NIP Um cara no NIP parado E outro cara do BOMB aqui, olha Do BOMB ou do Xuxa Não pode Quando o seu time for dominar banana em 3, rapaziada Você tem que jogar Tipo assim, os dois do Xuxa Os dois do Xuxa Pode jogar um aqui, olha Joga um aqui, mira no meio Outro cara, mira no tapete Ou então joga um no tapete aqui, olha Um no tapete Pra não deixar passar E um no Xuxa Tem que ter um cara focado no tapete E um cara focado no meio Então pega essa visão, rapaziada Todas as vezes que o seu time for jogar Dominar banana em 3 Tem que jogar os dois pro Xuxa Não pode jogar os dois pro NIP Então fica... Aí você me pergunta Mas Tarui, se os caras passarem NIP rápido? Cara, se os caras passarem NIP rápido É só comunicar Mano, passou NIP, tá ligado? Você vê que os moleques Smocam o Xuxa, por exemplo E tá vindo... Porque normalmente Quando os caras Domina banana em 3 O TR tem a reação automática De avançar meio Então vamos supor que o cara Smocam o Xuxa Isso é uma situação Mas se os caras Smocar NIP e passar a Xuxa Vocês matam, entendeu? Vocês matam E a banana rush pega de costa Então se os caras Smocou o Xuxa E tá NIPando Cara, você pode chegar aqui Vim aqui somando Aí você vê que os caras Tá NIPando pra base E bate o NIP E bate o Xuxa, entendeu? Bate o Xuxa E pega a NIPada Pega os caras na B, tá ligado? Todo mundo junto E a B vai tá forte Então Aprenda essa regra, rapaziada 3 banana Não joga do NIP Joga os dois do Xuxa Isso é regra, tá? Isso é regra E esse negócio, mano Se você jogar muito do NIP Vê que os caras tão Smocando Vê que os caras Vai rushar na A Abandona o NIP E soma junto com o Bomb Come pro Bomb, cara Eu vejo que ninguém come, tá ligado? Tem que comer pro Bomb Pra ajudar o Bomb Porque se perder Já era, entendeu? Então deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E deixe ideias de dicas Pra mim aí, rapaziada Tanto de treino Quanto de noção De movimentação De tudo Deixem dicas no comentário aí, fechou? Tamo junto, família